Gálatas 4, os primeiros sete versículos, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho que clama, Abba, pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus, ou herdeiro por Deus. Irmãos, eu, deixa eu falar para vocês, às vezes eu tenho crise, às vezes eu enfrento algumas crises, e algumas das crises que eu enfrento, é pelo fato de ser rotulado de religioso. Por exemplo, se alguém me pergunta, o que você faz? Ao dizer que sou pastor de uma igreja, eu já crio a impressão na pessoa de que eu sou um religioso. E por que crise? Por que não tem nada que me incomode mais do que religião? Porque eu, a minha índole pessoal é anti-religiosa. Aí está a crise. Por que eu entendo que uma das forças mais opressivas que existe é a força da religião? Tem nada mais opressivo do que religião. Aliás, para sermos honestos, nós temos que dizer o seguinte. No Novo Testamento, entre as forças antagônicas a Jesus, a pior de todas foi a religião. Aliás, Quando Jesus se referiu ao poder militar no Novo Testamento, e não só Jesus, os apóstolos, todas as vezes que se referiram aos militares, eles foram simpáticos. Interessante isso. Não há uma vez que centurião, que os militares romanos tenham sido tratados com desdém no Novo Testamento. Sempre tem uma conotação positiva. Vocês lembram que foi um centurião que foi pedir que Jesus ajudasse um servo dele que estava doente? E Jesus disse, eu vou até a tua casa. E o centurião disse, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas manda uma só palavra e o meu servo será curado. A esse centurião, Jesus fez uma declaração. Nunca encontrei fé de tal monte em Israel. Então, os militares eram vistos de bom... Com o que é de simpatia no Novo Testamento? O poder político, embora denunciado por Jesus, Jesus não liga muito para ele. Ele chama Herodes de raposa, mas não liga muito para os políticos, não. Veja para lá. Mas religiosos, Jesus denuncia com veemência. Denuncioso, a denúncia de Jesus contra os religiosos é uma denúncia pesada, dura. Porque não tem nada pior, eu considero assim, do que religião. E quanto mais eu viajo e mais de religião eu conheço, mais eu vejo que religião é ruim. Quando eu vejo budismo, quando eu vejo xintuísmo, quando eu vejo hinduísmo, essa coisa de gente vir com conversa, de que todos os caminhos, sei o que, eu tenho vontade de dizer o seguinte para ele, é porque você nunca foi lá. Você nunca viu. Você está falando de livro. Sua cultura é livresca, você tem que ir lá ver. Que é uma idolatria pesada, difícil. Então, eu não estou falando só disso não. Tem muita idolatria dentro do cristianismo também. Tem muita coisa dentro do cristianismo, religião. E eu preciso ser honesto com vocês hoje aqui. Dentro deste auditório, tem muita gente que é religiosa. Tem muita gente aqui que não conhece a diferença entre religião e evangelho. É religioso. Você tem uma religião. E a sua religião é evangélica, mas é uma religião. E é tão perniciosa como foi a religião que levou Cristo à cruz do Calvário. Perniciosa. E o apóstolo Paulo, aqui é o contexto do que nós lemos hoje, percebeu que a igreja dos Gálatas estava contaminada de religião. Havia um grupo religioso que estava querendo diminuir o evangelho ao status da religião. Deixar o evangelho rasteiro como é rasteira a religião. Alienadora, infantilizante, porque a religião é alienadora. Os religiosos são alienados. E os religiosos são infantilizados. Preciso dizer isso. Quem é religioso é um infantil. Nós vamos já ver isso aqui. E Paulo percebeu isso. Que a igreja dos Gálatas estava com perigo desse fermento religioso, pernicioso. E ele então usa uma metáfora. Ele usa uma figura de linguagem do escravo do Senhor, do Filho e do Pai. E ele faz essa analogia, ele usa essa figura de linguagem para dizer o seguinte. O religioso é um escravo. E a relação dele com Deus é sempre uma relação de escravo do Senhor. É sempre uma relação de baixo para cima. Ele sempre olha para Deus numa relação escravo-Senhor. E o Evangelho liberta o homem dessa relação escravo-Senhor e coloca o homem numa relação filho-Pai. Essa é a analogia que ele vai fazer aqui. Então vamos por parte, entendendo qual é a diferença que Paulo faz entre religião e Evangelho. Primeiro, no versículo de número 1, ele mostra que a religião é incapaz de estabelecer relacionamento. A religião no máximo coloca as pessoas numa relação de subserviência. Eu vou dizer, a religião é incapaz de estabelecer relacionamento. Ela nos coloca, no máximo, numa relação de subserviência com a divindade. Versículo de número 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Você é um impotencial, um herdeiro de Deus, mas a posição religiosa sua lhe coloca na posição do escravo. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 1. Você é um escravo. Porque a religião, ao invés de gerar uma vida livre, ela gera mais opressão. Então, a religião coloca as pessoas numa posição em que ele não consegue desfrutar de intimidade com Deus. Então, as leis religiosas servem para oprimir. Os rituais são instrumentos mecânicos de intermediação. O ritual serve, mecanicamente, para intermediar as nossas relações com a divindade. Na religião, o sacrifício funciona como uma expressão da nossa incapacidade de agradar a Deus. E aí a pessoa sacrifica para aplacar a ira da divindade. Isso é a religião. Na religião, o culto é sempre angustiante. Na religião, o culto é sempre sofrido. Na religião, a nossa visão de Deus é sempre uma visão déspota. De um Deus tirano. A nossa visão é sempre de um Deus opressor. Então, a religião, ela nos coloca numa posição de inferioridade com a divindade. E Paulo diz, todo aquele que tem um sistema religioso, ele vive angustiadamente querendo agradar a divindade. E tudo funciona como um esforço humano de aplacar a ira dos deuses. Isso é a religião. Segunda coisa que a religião faz. A religião é incapaz de estabelecer maturidade espiritual. Estamos sempre, o religioso sempre precisa de tutela. Ele sempre precisa de curador. Ele sempre precisa de cabresto. Isso é a religião. Ele é um infantil. Versículo de número 2. Ele é filho, mas a religião coloca ele sempre precisando de tutores e curadores. Então, o religioso é um infantil. É um emburrecido pelo sistema. A religião rouba os critérios críticos da pessoa. Rouba a capacidade analítica, o senso crítico. Por isso é que a gente vê em nome da religião as pessoas seguindo as maiores asneiras do mundo. Você fala, não é possível que isso não veja. Ele não vê. Porque a religião emburrece. Infantiliza. Deixa a pessoa sem capacidade de bom senso. Sem maturidade de decisão. Ele é sempre um dependente do outro. Por isso que os sistemas religiosos precisam sempre ou de leis muito severas. Você vê uma igreja que tem lei para tudo? É religião. Ou ela precisa da figura carismática de um pai. Ela precisa ou da figura carismática de um líder muito forte. ou ela precisa de leis muito severas. Porque o religioso ou ele depende numa relação de dependência até parasitária até parasita ele fica do líder ou ele precisa de severas leis. E as leis são para ele balizas. Ele não sai de dentro daquilo. Ele é um ele é um robotizado. A religião robotiza as pessoas. Tem nada mais horrível do que você conversar com um religioso. As frases prontas. Ele tem resposta pronta para tudo. Você fala uma coisa assim 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 ele parece um robô respondendo aquelas vozes sintéticas de computador de banco. Não, 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 não. Exatamente aquilo que ele foi programado para dizer. É horrível. Então ele não consegue ele não é humano. Não consegue viver a sua humanidade. Ele não é livre para decidir. A religião rouba a pessoa. Ele está sempre debaixo de tutores sempre precisando de leis ou precisando da figura do líder que o domina e diz a ele o que fazer ele até gosta disso. Precisa e gosta. Ele é dependente do líder. Gente que entra numa relação conjugal de dependência. A mulher depende da surra do marido. É verdade. Isso não é possível que essa mulher esteja apanhando e goste. Ela gosta. Ela precisa. Não é que ela goste. Ela precisa. Ela precisa. Ela para a sua identidade pessoal ela precisa daquele tipo de coisa. E se você tirar a surra cotidiana ela não sabe o que fazer da vida. Então lá no Nordeste disse que tinha uma que antes de dormir ela dizia me bate logo que eu preciso dormir hoje à noite. Tem gente que é assim religiosamente falando precisa de cabresto precisa de tutela precisa de na religião vem pastor e diz manda ordena me faz um peão me faz um vassalo me faz um escravo eu preciso disso. É incrível mas é assim porque ele é infantil ele não sabe ser livre não sabe viver com liberdade. Terceiro a religião é incapaz de reformar ela só mostra as imperfeições versículo 3 assim também nós quando éramos menores quer dizer quando estávamos debaixo desse sistema opressivo estávamos servilmente presos sujeitos aos rudimentos do mundo o que é rudimentos do mundo aqui o que há de mais baixo o que há de mais vil então e aqui está a crise do religioso a crise do religioso é o seguinte é que a religião não consegue mudar ele ele continua preso ele continua escravizado ele é religioso e aí ele se rasga por dentro por isso que ele sacrifica por isso que ele faz penitência é por isso que ele fica preso ao líder porque ele é um homem rasgado por dentro ele tem religião mas não tem reforma interior continua preso ele continua escravo ele continua se vendo imperfeito porque a religião serve para esse papel ela serve para mostrar a nossa imperfeição aí isso é bom a religião é ótima para dizer isso você não presta você não vale nada a divindade é que é santa as leis é que são perfeitas mas você não presta você não presta e a pessoa vai se murchando e ele vai se rasgando interiormente porque ele não consegue se reformar se mudar ser livre então a religião ela é incapaz de reformar ela só mostra as imperfeições agora o que é o verdadeiro evangelho Paulo vai mostrar o que é o verdadeiro evangelho aí para nós e vai mostrar a nítida límpida distinção entre a religião e o evangelho porque existe uma nítida clara límpida mudança de mente de conceito quando nós estamos lidando não com a religião mas sim com o evangelho primeira coisa que ele diz que o evangelho é diferença da religião é que o evangelho é o anúncio da pessoa de Cristo versículo de número 4 que é evangelho o evangelho não é o anúncio de leis de estatutos não é uma imposição de rituais o evangelho não é uma codificação de doutrinas o evangelho não é uma instituição religiosa o evangelho não é uma empresa religiosa o evangelho é o anúncio de uma pessoa a pessoa de Jesus Cristo versículo de número 4 vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou não um código Deus não enviou um sistema religioso Deus não instituiu um sistema de sacrifícios Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei não veio mandar um anjo ele não mandou uma ideia ele não propôs um conceito ele não fez com que nós acreditássemos numa porção de doutrinas ele veio anunciar uma pessoa o evangelho é um anúncio de uma pessoa de sorte que o religioso está preso a um sistema de pensamentos e de ideias mas nós estamos hoje ligados a uma pessoa e que pessoa é essa? é a pessoa de Jesus Cristo nascido da Virgem Maria lá na cidade de Belém não é uma ideia não é um conceito é uma pessoa Jesus não veio trazer uma religião ele não veio ser um mestre da moral ele não veio ser um fundador de uma igreja Jesus veio ser religião Jesus não veio trazer religião Jesus veio ser religião então se você perguntar e me disser qual é a sua religião eu vou dizer para a pessoa eu não tenho uma religião eu tenho uma pessoa que pessoa é essa? é a pessoa de Jesus Cristo vejam bem cada sistema tem e se finca e se estabelece em cima de conceitos de premissas para cada raciocínio você tem que lançar premissas e cada sistema tem exigências cada sistema tem exigências por exemplo a filosofia grega qual era a existência da filosofia grega seja moderado e o verbo da filosofia grega é o verbo conhecer conhece-te a ti mesmo no sistema do pensamento romano a filosofia era seja forte e o verbo é o verbo priorizar priorize o que é importante na vida no confuncionismo o sistema é o sistema do seja superior e o verbo é o verbo corrigir corrija-se no xintoísmo a demanda a exigência é seja leal e o verbo é o verbo suprimir suprima-se no budismo a exigência é se desiluda dos seus desejos e o verbo é o verbo suprimir-se você se suprime o verbo é suprimir o verbo é aniquilar aniquile-se no hinduísmo há uma exigência a exigência é de agradar aos deuses são 330 milhões de deuses que precisam ser agradados o verbo é agradar agrade aos deuses sacrifique no islamismo a exigência é submeta-se e o verbo é o verbo cumprir como é que você se submete cumprindo as leis do corão no judaísmo a exigência do judaísmo é santifique-se e o verbo é o verbo obedecer obedeça a lei para que você seja santo na modernidade filosófica o verbo é esforçar-se isso no iluminismo filosófico da idade média esforce-se supere-se para que você possa atingir a sua humanidade completa nesse tempo que nós estamos vivendo hoje começo de um novo milênio na pós-modernidade o verbo é expandir-se a exigência é de que nós sejamos maiores sejamos tolerantes mas o cristianismo também tem exigências qual é a exigência do cristianismo? a exigência do cristianismo é seja como Cristo e qual é o verbo? o verbo é permita-se deixe-se abandone-se a exigência de Deus de transformar você a imagem de Jesus a nossa grande exigência não é de crescimento nem de tolerância a nossa grande pregação é a seguinte ele está levantando uma raça de homens e de mulheres para serem transformados a imagem do seu filho para que Cristo viva em nós e seja em nós a expressão de Deus aqui na terra Sadhu Sundar Singh Sadhu Sundar Singh era um místico hindu viveu no começo desse século se converteu ao cristianismo ele era um místico hindu da linhagem brâmica dos bramas que é a casta mais alta da Índia e se converteu ao cristianismo e se tornou um pregador do evangelho na Índia foi levado para dar uma palestra numa universidade na Europa ou foi nos Estados Unidos eu não me lembro bem e quando ele terminou de dar a aula nessa universidade europeia o professor de filosofia levantou a voz numa pergunta fez uma pergunta ao Sadhu Sundar Singh dizendo o seguinte a pergunta era a seguinte o que o senhor encontrou no cristianismo que não tinha antes no hinduísmo Sadhu Sundar Singh disse Cristo aí o professor disse eu acho que o senhor não está entendendo o que eu quero saber é qual princípio qual preceito que você encontrou no cristianismo que já não existisse no hinduísmo ele falou Cristo o professor mais irritado disse eu acho que o senhor não está me entendendo eu quero saber em que o cristianismo difere do hinduísmo como preceito como ideia o que que o cristianismo tem que o hinduísmo não tivesse é isso que eu quero saber e o Sadhu Sundar Singh disse eu acho que o senhor que não está me entendendo é Cristo a diferença é que eles não têm um Cristo a diferença é que o budismo não tem um salvador a diferença é que o confuncionismo não tem um salvador a diferença é que o hinduísmo não tem um Cristo qual é a diferença fundamental entre a religião e a pregação do evangelho é a pessoa maravilhosa espetacular esplêndida magnetizadora a pessoa mais maravilhosa do universo que é a pessoa de Jesus Cristo portanto a nossa pregação é contrária ao sistema religioso por quê? porque Cristo não é igual a um sistema religioso aliás ele é maior do que todo sistema religioso no budismo eles têm a roda da vida que são os ciclos da roda da vida no sistema budista e esse ciclo da roda da vida está sustentado por garras de demônios pois Cristo é aquele que esmaga o demônio que segura a roda da vida budista no judaísmo tem um sistema de sacrifícios em que o sangue depois de ovelhas e de bodes é derramado pois Cristo é o perfeito sacrifício para que não haja mais necessidade de derramamento de sangue Cristo é o que resume em si a beleza a beleza que 330 milhões de deuses não conseguem ter as pessoas antigamente eu não sei se vocês concordam comigo quando eu era criança eu me lembro criança a forma de dizer quando eu era jovem que eu pregava o evangelho mais jovem um pouco mais jovem do que sou hoje quando eu falava de Cristo para as pessoas as pessoas me diziam assim pastor eu não tenho problema em acreditar em Deus o meu problema é Jesus vocês lembram as pessoas diziam eu não consigo acreditar em Jesus Cristo essa coisa de Jesus não me entra passados tantos anos poucos anos desde a minha adolescência faz pouco tempo o que vocês estão rindo? um jovem como eu tem a memória muito fresca passados poucos tempos as pessoas chegam pra mim e dizem assim pastor eu não tenho dificuldade de crer em Cristo a minha dificuldade é crer em Deus mudou hoje as pessoas não tem dificuldade em crer em Jesus Cristo sabe por quê? porque o homem nos dias de hoje é tolerante ele é panteísta crê em tudo homens e mulheres nos dias de hoje crê em qualquer coisa se você falar se você falar Buda ah eu creio acho maravilhoso se você falar Jesus ah eu também gosto se você falar o que você falar ah eu também gosto todo mundo crê não eu acho muito eu acho Jesus 10 ó Jesus é pra mim 10 um dia um dia eu vi uma pessoa que assistiu o culto uma pessoa famosa aí não vou dizer mais do que isso pessoa famosa assistiu o culto aqui e tal trouxeram assistiu o culto quando ele foi saindo ali ou ela foi saindo ali no culto aí a pessoa me apresentou santo ignorância eu não reconheci a pessoa que pra gente famosa é um crime gente famosa e rica precisa de auditório eu não reconheci honestamente eu não reconhecia não sabia quem era aí a pessoa disse olha isso aqui é fulana de tal aí eu opa tal que tal eu espero que você tenha gostado do culto que Deus tenha ameaçado ela de sentir a maior presença entendeu o pessoal sente assim a coisa maravilhosa sentir a maior presença quer dizer Jesus o pessoal não tem dificuldade o problema das pessoas é Deus hoje dificuldade das pessoas é Deus e a maior notícia que o cristianismo pode dar é a seguinte Deus se parece com Jesus Deus tem a cara de Jesus a maior notícia que eu posso dar pro mundo de hoje é a seguinte se você quer conhecer ou se você tem alguma ideia a respeito de Deus que seja esquisita olhe pra Jesus porque vindo a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher pra que quando nós olhássemos pra ele nós víssemos como Deus é então se você não sabe como Deus é eu posso lhe dizer o seguinte se Deus pensa a respeito das crianças como Jesus pensava se ele cuida dos leprosos e dos desprezados e cegos como Jesus cuidava se o coração de Deus é tão gentil como Jesus foi gentil com a viúva mãe de um menino da cidade de Naim que ia enterrar o próprio filho e Jesus olhando pra ela disse mulher não chores mais se Jesus é assim amigo dos pecadores e Deus tem a cara de Jesus Deus é amigo dos pecadores então eu posso lhe dizer uma coisa amigo você que está aqui hoje a noite pode entregar o seu coração sem reservas a esse Deus porque ele merece porque Jesus encarna a nós a mais nobre ideia de Deus é em Cristo Jesus que nós podemos viver a mais significativa de todas as filosofias de vida é Jesus que nos fornece a mais gratificante de todas as ideias de como gastar a nossa vida e eu posso lhe dizer o seguinte porque é que eu sou cristão porque eu não encontrei ainda nenhuma filosofia que seja mais empolgante eu ainda não encontrei nenhuma pessoa que seja mais bela no seu caráter do que foi Jesus e eu sigo a ele porque ele é para mim a pessoa que mais conseguiu cativar meu coração se houvesse outro maior mais belo e mais digno do que ele eu de bom grado deixaria de seguir a Cristo e seguiria este outro mas ainda nos anais da história da humanidade não apareceu ninguém que supere insignificativo de uma forma significativa do que foi Jesus ele é mais nobre na sua na sua capacidade de falar e de ser do que foi Mahatma Gandhi o líder lá da da Índia ele é muito mais magnânimo no seu ser do que foi Nelson Manela para os sul-africanos ele é muito mais espetacular do seu ser do que foi homens como Winston Churchill na Inglaterra ou John Fitzgerald ou Kennedy nos Estados Unidos não há ninguém que supere em beleza a pessoa de Jesus nem São Francisco de Assis e nem Madre Teresa de Calcutá e nem Martinho Lutero e nem João Wesley e nem um dos grandes líderes protestantes é ele a pessoa de Jesus aquele a quem nós devotamos toda a nossa vida aleluia sabe por que uma vez ele pregou um sermão muito duro pesado difícil o sermão de Jesus dizia assim minha carne será verdadeira comida e o meu sangue será verdadeira bebida e as pessoas não entendiam que as palavras que ele estava falando não eram carne não eram sangue mas ele estava falando de vida de espírito e alguns começaram a ir embora Pedro ficou preocupado e Pedro foi a ele e disse senhor muitos estão te abandonando e Jesus olhou para Pedro e disse assim e vocês também não querem ir embora Pedro Pedro disse senhor para onde iremos nós só tu tens palavras de vida eterna sabe por que porque ele apenas ele não apenas propôs ele viveu se Sócrates não soube lidar com a sua homossexualidade se Nietzsche acabou louco num sanatório europeu se Freud não conseguia vencer o vício de fumar que acabou o matando se os filhos de Albert Einstein reclamavam de que ele é um pai indiferente e frio se os sistemas que este mundo tem não conseguem produzir não conseguem encarnar alguém que encarnou e é para nós o eixo o centro o norte que atrai a nossa vida como uma agulha magnetizada a procurá-lo é a pessoa de Jesus Cristo então o evangelho é o anúncio de uma pessoa ser cristão é viver plenamente uma pessoa a pessoa de Jesus mas vamos dizer qual é a segunda coisa que o evangelho é se eu não tomar cuidado eu passo a noite falando de Jesus aqui e não prossigo na minha pregação versículo de número 5 o que é que o evangelho é diferente da religião o evangelho é o anúncio que podemos ter a vida de Deus em nós que é a diferença de religião e de evangelho é que o evangelho é o anúncio versículo de número 5 de que nós podemos ter a vida de Deus em nós veja o que ele diz ele veio nascido de mulher para nos resgatar o que estávamos debaixo de uma lei opressiva religiosa a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho isso aqui é evangelho evangelho não é cumprimento de rituais religiosos evangelho não é se conformar a normas e preceitos de uma igreja evangelho é ter a vida de Deus em nós Deus deu essa vida a nós através do espírito que ele inculca do espírito que ele introjeta em nós e que espírito é esse? é o espírito de vida e que espírito de vida é esse? é o espírito da natureza de Deus em nós para que nós possamos ser diferentes então evangelho não é religião é mudança de natureza a minha natureza foi mudada houve uma mutação houve uma uma mudança genética espiritual em mim a minha genética espiritual foi mudada houve uma alteração no meu código genético espiritual o físico continua mesmo mas o meu código genético é mudado isso é evangelho é mudança de código genético por isso que eu digo que tem gente aqui que é religiosa por que que você é religioso? porque ainda não aconteceu mudança no seu código genético espiritual quando Nicolau Copernico anunciou que descobriu que a terra não era o centro do universo o mundo se inquietou e houve polvorosa na comunidade científica da época mas não foi igual ao pavor a polvorosa reação que o mundo inteiro tem quando se anuncia que o centro da existência humana é Cristo Jesus que é ele quem transforma que é ele quem muda irmãos deixa eu dizer uma coisa para você quanto mais eu viajo mais bitolado eu fico não dizem que quando uma pessoa viaja muito ele se torna aberto eu cada vez que viajo eu sou um sujeito mais bitolado não há possibilidade de mudança da natureza humana fora de Jesus eu não creio não creio eu não creio que haja mudança de natureza no budismo eu não creio que haja mudança de natureza no hinduísmo eu não creio que haja mudança de natureza no protestantismo eu não creio que haja mudança de natureza no catolicismo só existe uma maneira da pessoa ter a sua natureza mudada É se ele for revestido de Deus A busca de uma nova consciência da nova era Ela só é possível Se Deus vier viver no coração da pessoa A busca de liberdade dos pecados e perdão em vida solta É impossível dentro do catolicismo Só é possível se Jesus trouxer esse espírito livre dentro dele Essa vida transformada, santa, verdadeira diante de Deus É impossível de acontecer dentro do protestantismo e dentro da igreja evangélica Só é possível se Jesus vier viver na vida dessa pessoa Se o fim e a motivação do cristianismo É produzir o caráter de Cristo nas pessoas Então eu não tenho vergonha de ser pastor Eu não tenho vergonha de ser um pregador do evangelho Eu tenho vergonha da religiosidade Mas eu não tenho vergonha de pregar a mensagem Sabe por quê? Porque essa mensagem pode ser loucura para o homem que perece Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Olha, deixa eu falar Eu creio que as ênfases na Bíblia podem mudar Antes de Cristo Alguns séculos antes de Cristo Houve um profeta chamado Elias E um dia esse Elias foi a um monte Chamado Monte Carmelo E de cima do monte ele fez um desafio A 450 profetas de Baal Baal era um ídolo Era um deus pagão Um ídolo Que o povo de Israel estava querendo adorar esse ídolo E esse profeta foi lá E lançou o seguinte desafio Clamando em alta voz Ele disse Vamos fazer um desafio de quem é Deus O Deus que for Deus vai responder por fogo Aí ele juntou Um altar E mandou os profetas de Baal Clamarem ao Deus deles E disse Se Baal for Deus Ele responde por fogo E os profetas clamaram Clamaram, 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 clamaram Clamaram, clamaram Se rasgaram Se retalharam Se flagelaram E nada De esse Deus responder por fogo Elias Numa oração simples e breve Que não demora 20 segundos pra gente ler na Bíblia Ele Levantou a voz pra Deus E disse Deus Mostra esse povo E quando ele fez essa Breve oração Cuspiu o fogo do céu E o fogo Lambeu o altar Consumiu o altar A água que estava em cima do altar E a multidão Que viu esse desafio entre as potestades Gritava em alta voz Dizendo Só o Senhor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Foi o que eu disse Antes de falar Essa expressão aqui Há ênfases diferentes Hoje Eu acredito Que o grande desafio Não é Vir fogo do céu Você sabe Qual é o grande desafio Hoje Entre o Deus Verdadeiro E todos os outros Deuses que existem É o seguinte Qual é o Deus Que pode Transformar uma vida Qual é o Deus Que pode Transformar A vida de um homem Ou de uma mulher O Deus Que for Deus Que responda E que faça Pois Elias teve Coragem De se levantar Naquele dia No Monte Carmelo Eu tenho coragem De me levantar Hoje Aqui nesse montinho Pequenininho Aqui E eu lanço O desafio Qual é o Deus Que pode Mudar a vida De um homem Qual é o Deus Que pode Transformar A sorte De uma família Eu lhes digo Irmãos Eu ainda não vi Nenhuma dessas Religiões Produzir isso Nenhuma Eu ando Por esses lugares Em que existe Hinduísmo Eu só vejo Gente Cabrunhada Cheia de medo Pavor Eu vou Para esses lugares De Romaria Eu vou Para esses Cultões Religiosos Das igrejas Evangélicas E eu não Vejo Essa mudança De vida O que eu vejo É muita Casca religiosa Mas por baixo Dos panos Vidas Detonadas Arrasadas Porque a religião Não muda A vida De pessoas Mas eu lhes Lanço O desafio Hoje Abrace A pessoa De Jesus Corra Aos pés De Jesus Cristo Que eu lhe digo Hoje a noite Não sairá Daqui hoje a noite Nenhum homem Nenhuma mulher Que esteja Da mesma maneira Que entrou aqui Porque ele é O Deus Que transforma Vidas Que altera Destinos E que muda A natureza Aleluia Terceira Terceira E última A diferença Entre religião E evangelho É que o evangelho É um anúncio De que nós podemos ser Íntimos De Deus Íntimos De Deus Versículo 6 E versículo 7 E porque Vós Sois Filhos Enviou Deus Ao nosso Coração O espírito Do seu Filho Que clama Abba Sabe o que é A palavra Abba Na maioria Das bíblias Aí no pezinho Da palavra Abba Tem uma tradução Abba Significa Pai Abba Significa Pai O espírito De Deus Nos nossos Corações Que nos Habilita Chamar Deus De Pai Pai Que os Meninos De uma forma Mais rápida Quando vão Chamar Deus De pai Pai Eles chamam Papai Papai É a forma Íntica Íntima De nos Relacionarmos Com a Divindade A religião Produz Servos Senhor Escravos Líder A religião Infantiliza Mas o Evangelho Nos traz Uma relação De intimidade Que eu posso Falar com Deus Não de baixo Para cima Mas como Filho Íntimo De Deus Stanley Jones Estava Stanley Jones Foi um Grande Missionário Metodista Grande Homem De Deus A igreja Metodista Na Índia Deu a maior Parte da vida Dele Na Índia E o Stanley Jones Estava Conversando Com o Indu E o Indu Disse assim Para o Stanley Jones Você é o Homem Mais ousado Que eu conheço Você diz Que conhece Deus E eu Nunca Tinha Visto Ninguém Com a Coragem Ou arrogância De dizer Que conhece Deus E aí Stanley Jones Respondeu Para esse Indu Mas isso Não é mérito Nenhum Para mim Eu conheço Deus Porque um dia Eu olhei A face De Jesus E quando Olhei a face De Jesus Eu me senti Íntimo De Deus Você sabe O que é O evangelho É a possibilidade Do homem Ser íntimo De Deus Ao ponto De dizer Eu o conheço Isso é evangelho Conheço Deus Não estou Batendo com a cabeça Na parede Não estou Me flagelando Os muçulmanos Têm um ritual De bater no peito Para se flagelarem De andar de joelhos De falar com a divindade Com medo Lá vem ele Ele vai me destruir Não É festa É alegria É intimidade É conforto Isso é evangelho Irmãos E quando eu Prego o evangelho Eu estou Eu estou vendo A possibilidade De homem De se relacionar Com Deus Não como um Deus Distante Longe Em que a pessoa Precisa sofrer Em que a pessoa Precisa Se mutilar Em que a pessoa Precisa se Escangalhar na vida Para poder falar Com Deus Não Gilberto Gil Até fez uma música Uma vez Se eu tiver que falar Com Deus Eu tenho que me arrastar No chão Como cachorro Não 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 Você pode ser Filho Você pode ser Filho Você pode falar Com Deus Olhando para ele E dizer Papai Essa é a única Possibilidade É em Jesus Que o homem Pode ter essa Possibilidade De falar com Deus E a minha mensagem Hoje à noite É para você Rapaz É para você Mulher Que tem religião Mas ainda não Conhece Deus Você pode ter De sorte Que já não é mais Escravo Versículo 7 Não É filho E herdeiro De Deus Tem essa alegria De viver com Deus É essa mensagem Que nós anunciamos A todo aquele Que queira ouvir Aqui Na Índia Na Europa Nos Estados Unidos Na América Latina Na Ásia Não importa Todos que queiram ouvir Você pode ser Íntimo de Deus Porque Jesus Veio abrir Essa possibilidade De eu me sentir Querido Amado Não por aquilo Que faço Mas porque Deus É um Deus Bom e amoroso Que tem um rosto Doce Esse é o Deus Da Bíblia Que nos chama Para nós sentarmos Na mesa Não na qualidade De escravos De servos De serviçais Nos chama Para sentarmos Na mesa Como filhos Para nós Desfrutarmos De um banquete Com ele Como filhos Esse é o Deus Da Bíblia É esse o Deus Que nós anunciamos Essa é a mensagem Do Evangelho É loucura sim Para os que perecem Mas para nós É poder de Deus Para a salvação De todo que crê O que é a mensagem É esse o Deus